Salve rapaziada! Galera, veio a atualização aí, pra quem não tá sabendo, a M4 teve um Banff, entendeu? Vou estar passando aí o vídeo dela aí, vou entrar no mapa de treinamento aí. E é o seguinte, galera, pra quem não sabe, a M4 tava muito boa, já tava muito boa, mas o que deixava ela um pouco fraca era a questão do dano, que era muito pouco. Então é o seguinte, galera, nessa atualização, a M4 teve um Banff e vai vir com um dano maior, entendeu? A precisão e as coisas vão continuar a mesma coisa, mas o dano vai aumentar. No caso, essa arma já era boa e agora vai ficar melhor ainda. Teve uma temporada que ela era uma arma meta e agora voltou de novo com tudo, meu amigo. Então, pra você que tem aí a M4, já fica atento, a arma tá sensacional, pode fazer loadout. Quem não tiver o loadout, pode falar comigo aí, que a gente manda pra você um loadout bacaninha. O loadout desse M4 aí tá sensacional e show de bola, galera. Lembrando que já teve a atualização, aqui eu tô só compartilhando com vocês uma informação sobre a arma. Pra galera ficar ciente, a M4 tá sensacional. Show de bola, um cheiro no coração de vocês. Tchau! Tchau!